Top 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 No Chapadão sua filha da puta店 convida que hoje é seu dia de sorte Chega na minha pica tu pode O MTS te fode Te dou blap lançando forte Mais tarde eu sei que tu fode 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 Ele fode, 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 fode Ele fode, 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 fode pra caralho Ele fode, 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 fode pra caralho Fode, 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 chafaralho THS Tinha, tinha, tinha... Brota um chão no Chapadãoardo, Kamil dayel do whoo Cantelo do Youtube Curveu o Chapadão Chapadão sua filha da puta, provida que hoje é seu dia de sorte Chapadão sua filha da puta, provida que hoje é seu dia de sorte Chegando a minha pica, tu pode! Patilação dilla, viagem e agatha do cod Mas tarde eu sei que tu fode! Ele fudeu no chapadão Pode a minha xota que seu vulgo eu vou chamando Pode a minha xota que seu vulgo eu vou chamando T.H.S E por causa da minha xe Eu sempre dou um do chapa Ele forte, 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 forte Ba-�---- Por caralho Save, forte, forte, forte Ba-�ก Por caralho Ele forte, forte, forte Boa-te, forte, forte Por caralho Fez, forte, forte, forte Pois a montagem do chapa Paralho Pto, baby, tople Dope, tope, tope Remi midas Pto, baby, tople Tchau, tchau, tchau.